No nosso momento da política vamos ouvir a vereadora Aldenei Bastos, a Neinha, ela que é da Comissão de Saúde aqui da Casa Legislativa. Problema sério no Clédio Estondrade, a senhora que tem vastos conhecimentos, diz que falta remédio, falta tudo, não tem médico e ainda diz que vai ter grandes demissões, vereadora. Como é que a senhora vê tudo isso? Eu vejo isso como uma falta de responsabilidade. E, Paulão, o governo do estado está brincando com o Ferreira Santana. O Ferreira Santana está passando por grande dificuldade na saúde. Eu acho que está na hora do povo também reivindicar junto, nos ajudar. O papel do vereador é fiscalizar, da Comissão de Saúde é ir, como eu tenho visto aquilo ali, meu coração sangra. Falta medicações, a semia intensiva, a UTI. O Clédio Estondrade hoje não está tendo suporte para receber paciente grave, porque está faltando medicação. Hoje foi postado pelo doutor Vito que ele está para salvar a vida, não para matar. Porque quando ele omite que não tem medicação no hospital e que ele permanece no plantão, ele está dizendo que ele está assinando um decreto de que a pessoa vai morrer e ele não pode fazer nada. Porque fazer sobrenatural só Deus. Agora, quem está na ponta, eu acho que tem que haver uma mudança. A saúde, a saúde da criança, do Estado, está pedindo socorro. Ferreira Santana hoje pede socorro, porque senão a gente vai perder muitas vidas. Inclusive, qualquer um de nós não estamos longe de estar ali naquele lugar. Eu quero dizer que a minha população, a Ferreira Santana e região, que eu estou aqui para fazer a minha parte. Mas vocês também precisam fazer. Eu acho que o governo do Estado está brincando com Ferreira Santana. Não sei se o secretário do Estado está a par de tudo isso, mas existe uma pessoa responsável hoje. Nós temos um deputado que é base do governo e que está deixando a coisa tomar uma dimensão que tem que parar. Hoje, Ferreira Santana, eu não quero saber que está faltando medicação. Eu quero que o Estado resolva, porque saúde é direito de todo e dever do Estado. Vereadora, já não é caso do Ministério Público interver, já que está se mexendo com vidas e vidas estão sendo ceifadas ali no hospital. Pessoas estão morrendo por falta de atendimento, por falta de medicação. Como o médico acabou de informar, não é hora da Câmara de Vereadoras. Você já reuniu a Comissão de Saúde com a Casa Legislativa, tomando algumas providências. Não é hora de ir até o Ministério Público para que providências enérgicas sejam tomadas? Com certeza, Paulinho. Eu estou sentando para fazer um relatório, porque eu quero levar para a Comissão de Saúde. Eu acho que Ferreira Santana nós não merecemos isso. Por que nós? Por que não tem plano de saúde e a gente vai parar ela mesmo? Meus filhos, meus netos, teu, ador de qualquer vereador. Ser vereador hoje não é a pessoa que tem condição de ter plano de saúde. Ser vereador é igual. Deus permitiu, a gente está vereador. Mas eu não sou. Entendeu agora como é a coisa? Então precisamos defender aquilo que é nosso. É direito nosso de estar ali naquele lugar e ser bem cuidado. A superlotação, mais de 40 pacientes em leito no corredor do hospital. Pelo amor de Deus, você adoece. Você precisa do lugar de paz para reabilitação, para você poder ganhar força de novo, para você ficar curado. Mas você adoece mais quando está no corredor, em uma macadura. É há pouco tempo, uma denúncia aqui na nossa TV Caldeirão, que as pessoas chegam às 7 horas da manhã no Hospital da Criança e é atendido 2 horas da madrugada. Com certeza, meu filho. Eu te estimulho isso aí, porque eu fui naquele hospital, chegando lá naquele hospital, mais de 200 mães grudando em mim. Nos ajude, vereadora, nos ajude, porque a gente chegou aqui 4 da manhã, é 2 da tarde e a gente não foi atendido. Então, e mãe com filho de 40, de febre, 8 meses, 6 meses, 1 ano. Quem tem seu filho, Paulão? Quem tem seu filho? Eu pergunto a você. Quem tem o seu filho para estar com febre de 40 e esperar mais de 8 horas na mão, sem saber o que fazer. Porque quando você vai a um hospital, Paulão, você não está indo ao shopping, você está indo buscando solução para o problema. E quem está na ponta, como diretor, como a parte do hospital, tem que cuidar, acolher. A humanização do hospital está pecando. Não tem humanização no hospital da criança. Não tem humanização no hospital. Não tem humanização no hospital. Não tem humanização no hospital. Tchau.